E esse furto aconteceu por volta das seis e meia da noite de ontem, exatamente nesse ponto, tá? Tudo filmado por uma câmera de segurança, você observa na imagem que tem um veículo estacionado, é um Fiat Uno Mille, né? Aquele modelo 2010, aquele mais quadrado, mais antigo, e ele estava estacionado exatamente aqui. Na imagem, a gente observa que um homem vem caminhando aqui, ó, pela rua Carrapicho, no bairro de Ouro Preto, ele para na frente do veículo e com muita habilidade consegue abrir ali o capô do carro, ele mexe em alguma coisa, em um minuto ele abre o capô do carro, consegue mexer ali na frente, fazer algum tipo de ligação, ele entra no veículo, o alarme dispara, mas sem aquele efeito sonoro, apenas as luzes, né, que começam a piscar ali naquele momento, e esse homem consegue levar o carro. Observe também que segundos depois que ele dá a partida, né, o genro do proprietário desse carro aparece correndo, ele corre atrás, tenta ir atrás desse homem, mas não consegue alcançá-lo. Isso deixou os moradores aqui de Ouro Preto, além de preocupados com a insegurança, revoltados também com essa ação, seis e meia da noite, é um horário sim de movimentação, e tudo aconteceu na frente da casa dos proprietários desse carro. Essa história ainda tem muitos detalhes e a gente vai trazer a partir de agora. Eu vou pedir aqui para a filha, né, desse homem se aproximar a quem vai conversar com a gente, ela prefere não mostrar o rosto, uma questão de insegurança também. Amiga, boa tarde para você, né, na medida do possível. Como é que tudo aconteceu aqui? Vocês costumavam cuidar da segurança do carro, digamos assim, nesse dia em específico ele ficou aqui na frente? Exatamente, boa tarde. Meu pai, ele costuma vir para a minha residência, nesse carnaval não foi diferente, ele veio passar todos os dias de carnaval, o dia com a gente aqui, e todos os dias ele normalmente costuma colocar uma corrente com cadeado que prende a direção ao banco do carro. E exatamente ontem ele esqueceu de colocar essa corrente junto com o cadeado. E foi exatamente nesse dia que o Meliante veio e conseguiu levar o carro da forma que está mostrado na imagem que vocês estão relatando aí. Por ser um carro com um modelo mais antigo, ele já sabe que é um carro também muito visado, né, esse modelo de veículo, ele já passava ali uma corrente para dificultar, digamos assim, a vida desses criminosos. Nesse dia em específico, até por causa do horário muito cedo, né, poderia sair de casa para resolver alguma coisa, o carro não estava com a corrente. Exatamente, inclusive esse mesmo carro do meu pai, nessa mesma rua, só que um pouco mais à frente, onde tem a igreja matriz, a igreja católica aqui do bairro, ele foi arrombado no mês de novembro, o carro do meu pai foi arrombado, mas desse dia não conseguiram levar. Quebraram toda a questão ali da onde coloca a chave, né, da ignição e não conseguiram levar. A gente teve esse prejuízo, a cor com prejuízo já estávamos nos programando para trocar o veículo exatamente por conta disso. Por ser um carro muito visado para roubo, ser fácil de roubar e, infelizmente, ter no mercado negro aí essa receptividade dele e ficar impune, o que é pior, né? Teu marido, que estava ali na frente de casa, ainda viu a movimentação estranha, correu. Se tivesse chegado segundos antes, talvez teria conseguido impedir a ação. Exatamente. Meu marido, na verdade, estava na frente de casa, mexendo no outro carro dele, né, de trabalho, organizando algumas coisas. Tinha acabado de entrar. A gente não sabe ainda, está pedindo as câmeras de um vizinho mais à frente, do colégio que tem aqui, para ver se esse meliante estava esperando o meu marido entrar, porque imediatamente, quando o meu marido entrou na garagem, ele escutou o barulho do capô do carro e a porta batendo. E quando ele abriu o portão, o cara já estava entrando no carro. Ele correu, mas tinha um caminhão parado e tinha vindo o carro. E ele acelerou demais, não deu, graças a Deus, né, porque a gente também nem sabe se esse infeliz estava armado e, de repente, pudesse acontecer algo pior, né? Mas o meu marido ainda chegou a correr, bateu na porta do vidro do carro, mas ainda correu atrás de um carro. Pegou o nosso carro particular e foi atrás. Ele seguiu em direção ao Embrião, é um local aqui de Ouro Preto, que a gente conhece por Embrião, e pegou pelo lado da Coab e chegou a ser visto lá na Coab, passando em alta velocidade com o alerta ligado. Mas até o presente momento a gente não conseguiu informação. E como é um carro que é necessário para os meus pais, que são idosos, a gente faz um apelo que se alguém vê esse carro em algum lugar, denuncie no 90 ou ligue para esse número de contato para a gente achar, porque é um bem, obviamente, da família, mas é necessário para os meus pais, que são idosos de 76 e 73 anos e precisam dele para poder se locomover. O número, inclusive, vai aparecer aí na tela, mas tem alguns detalhes dessa história que a gente precisa contar. Veja, o carro estava estacionado aqui, a casa fica praticamente em frente, e eles estavam organizando um outro carro, quando esse homem chega, numa facilidade, esse homem levanta ali o capô, faz uma ligação direta e segue com esse carro. Esse mesmo carro já tinha sido vítima aí de uma ação criminosa nessa mesma rua. Um outro detalhe, a casa dessa família, a Gernan, também já sofreu ação criminosa, arrombamento, furto, outras duas vezes, não é isso? E aí eu pergunto aqui para a amiga, se você acredita que esse homem já estava passando aqui na rua, observando o movimento, já que era um costume do teu pai chegar aqui na tua casa e deixar o veículo aqui na frente? Sim, acreditamos com certeza que já estava sendo visto, né? Ele já devia estar passando aqui por alguns dias. Não sabemos se pelo carro, tem um fumê, mas é um fumê muito fraquinho, se pelo carro, nos outros dias ele tentou, mas viu que estava com a corrente, e não se atreveu, e a ousadia de ontem foi exatamente por ter visto que não estava com a corrente e viu que estava mais fácil, né, para levar. Acreditamos que sim, porque é muita coincidência.